Já te dei algum presente alguma vez? Não que eu lembre. Quem sabe hoje é a primeira vez. Vai chover, gente? Não vai ser agora porque esse presente é meu também. Tá meu nome aqui, só não sei o que é. Olha aqui, Marcelo, Mariana e Manuela. Manuela Queiroz faz aquele jornal depois da... Essa que tá aqui. Essa que tá aqui. Tô invadindo o espaço. Bom dia pra vocês, meninas. Prazer em receber você aqui no nosso cenário. Uai, quando tem presente eu venho. Bem-vinda, Manu. Então, o que é esse presente aí pra gente, hein? Essa caixa apareceu aqui logo quando começamos o Balanço Geral amanhã. E ficamos na dúvida. Vou passar pra vocês abrirem. Vai lá, Mário, pode ir. Isso é oficial. Abre e a gente vai ver. Vamos juntas as mulheres. Vamos lá. Tem um laço bonito, a gente abre. Não mexe no laço, não, Mariana? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Eu fiquei sabendo que o laranja, parece que a fitinha é minha. É isso, gente? Vamos lá. Olha, o que será? Que bonitinho. Olha o capricho, gente. Gente, olha que bacana. Não tem jeito. Vou virar aqui, Ney. Vou ler junto com o telespectador. Natal pra todos. Bom dia, Manuela. Definitivamente estamos próximos da data mais mágica do ano. O Natal que chega pra suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. É o mesmo texto, Mari? Quer continuar? Vamos lá. E nesse clima de união, de celebração e de gratidão, que pelo oitavo ano consecutivo, queremos te convidar pra tornar-se o nosso grande e importante parceiro no projeto Natal pra Todos. E mais uma vez, alegrar tantas vidas, levando alimentos pra quem precisa. Olha, eu vou continuar aqui porque na carta, gente, nesse presente maravilhoso, diz que a campanha que se inicia hoje prossegue até o dia 15 de dezembro, período em que as doações poderão ser feitas aqui na sede da Record TV Goiás e nos postos de coleta dos parceiros apoiadores do projeto. Entre eles, o parceiro que vocês irão apadrinhar durante toda a campanha. Essa carta aqui, endereçada a Mariana e a mim, nós seremos padrinhos da Goiás Escola de Vigilantes. Que bacana. E eu sou madrinha da Soma Fértil, com muito orgulho. Já fui madrinha uma vez da Soma Fértil. E eu sei que é um projeto muito bacana. Já fiz algumas reportagens, vocês já devem ter acompanhado também, ter feito. Já é oitavo ano que tem essa campanha. E aí você, que está em casa, pode ajudar. Na verdade, todos nós, né? Ajudar um pouquinho, com qualquer quantia que seja, sempre na época de Natal, né, meninos? Assim, aquela época em que parece que aflora um pouco mais as pessoas. Aquele sentimento que tem que existir o ano todo. Mas esse ano especificamente, eu acho que vai ser mais. A gente sabe que tem tanta gente precisando, ainda mais nesse ano de pandemia, né, gente? Tanta gente precisando ainda mais. Nosso coração fica ainda mais sensível, né? Então você pode participar com a gente aí, dar as mãos, entrar nessa campanha. Que, como a Manu falou, tem muitos anos já. Uma campanha muito bonita da Record. Que eu tenho certeza que você vai ter orgulho de fazer parte também. Agora, Manuela, não é por nada não. Nós vamos arrecadar mais. O que é isso? Ó, já quero lançar o desafio aqui. São muitos postos. E claro que esse desafio aqui é uma brincadeira. Porque o mais importante são as instituições que serão beneficiadas com esse projeto. Só que eu vou, tá? Só uma festa que eu estou lançando na festa. Vocês vão ver. Nós somos... Vamos começar. Vamos. Quem perder, paga um bolo. E todo mundo acaba ganhando. Todo mundo ganha. Todo mundo come. Pronto, muito feliz. Dá licença. Vou devolver o espaço pra vocês. E você, telespectador, contribui, colabora com qualquer quantia. Vai ser muito bacana. A gente vai ficar muito feliz. Maravilha. Corre lá então que daqui a pouquinho começa o Goiás no ar. Vamos lá. Estou indo organizar. Tchau, tchau. Beijo, Manu. Obrigada, viu? Participa com a gente. Você vai ficar muito feliz de fazer parte dessa campanha. Você vai ficar com o Goiás. Saio é com o Goiás. Taio é com o Goiás. E ele vai falar com o Boiás.